O Galo recebeu reforços para a temporada 2020, quando vai disputar a Copa do Nordeste. O zagueiro Alex e o atacante Romário já estão treinando com a equipe do River. Durante o treino já deu para perceber o bom entrosamento dos novos jogadores à equipe. O zagueiro Alex e o atacante Romário chegam para reforçar o elenco do River nesta temporada. Romário esteve, na temporada passada, defendendo a camisa do Ceará. O time disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas o jogador pouco esteve em campo. Participou de apenas três jogos. Ele sofreu lesões e teve que fazer duas cirurgias. Chega o novo time, focado em respeitar o tempo de recuperação. Chego bem, graças a Deus. Agora respeitar o período de pré-temporada para estar à disposição do treinador o mais rápido possível. O River tem outro centro-avante que é um ídolo da torcida, o Eduardo. Ele foi artilheiro do Piauiense e da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o recém-chegado ao clube garante que não há disputas. Sabemos que o ano é longo, com muitas competições, temos muitos jogos seguidos. E no plantel, quanto mais jogadores de alto nível tiver, melhor. O último time do zagueiro Alex foi o Arte Sul do Rio de Janeiro, disputando a segunda divisão do Campeonato Carioca. Com menos de uma semana no galo, Alex também acha melhor respeitar o tempo da preparação física. Não adianta eu ir agora e estourar ou ir mal. Eu preciso estar bem para que venha dar tudo certo. Com essas duas apresentações, o River completa o elenco para essa temporada. Agora é focar nos próximos jogos. Dia 17 contra o Picos pelo Campeonato Piauiense e dia 23 contra o Náutico pela Copa do Nordeste. Para todos os desafios deste ano, o River espera ter um time 100%. Mesmo com alguns jogadores ainda precisando de uma atenção especial. Temos pequenos ajustes a se fazer. Trabalhamos praticamente todas as valências físicas já, demandas físicas e fisiológicas. E os nossos atletas hoje já se encontram prontos para o dia 17. Você já sabe que os jogos você acompanha aqui na TV Cidade Verde com transmissão ao vivo e a cobertura completa na TV Cidade Verde, no portal cidadeverde.com, na Rádio Cidade Verde, na Cola do Galo, que é o representante do Piauí na Copa do Nordeste 2020. Rádio Cidade Verde